Então salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, e aí? Estamos em Brasília, como vocês sabem, né? Tô descendo ali, mano, no Baku, que ali onde vai ser a noite sublime, beleza? Como eu falei pra vocês, a programação aí no último vídeo. A galera já tá organizando os carros lá, tô descendo lá pra ver como é que tá a organização desse negócio aí, né? Que mais tarde o PT que vai ser lá, viu? Mano, então já é o seguinte, se inscreva aí no canal, tá rolando um desafio no canal aí. O canal chegando, mano, a 10 mil inscritos aí até dezembro, eu vou pintar o cabelo de vermelho, fechou? Então vamos bater essa meta aí, se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, mano. E ativa o sino de notificação aí pra você não perder nada, pra toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, chegar a notificação aí pra você, beleza? Mano, e ajuda a gente a bater logo os 10 mil seguidores lá no Instagram, mano. Tá faltando pouco lá no meu Instagram, pessoal, pra gente desbloquear a função do arrasta pra cima lá, beleza? E assim, mano, fica muito mais fácil de eu postar e avisar quando sair o vídeo novo, beleza? Então conto com a ajuda de vocês lá. Segue lá no meu Instagram, pessoal, o link tá aí na descrição. Aí, já chama aqui o lugar, Bacuque, o nome do lugar é Bacuque, velho. Mas é com uma fazenda, tá ligado? Na BR-040 aqui, já tem uns carros em massa aqui, duvidão? Os brinquedinho aí. Muito bonito. Em Brasília tem muito carro, velho, muito, muito carro mesmo. Vamos ver aí, né, como é que tá aí a organização dessas coisas. Os moleque tão organizando os carros aí já, tão passando o som. O evento aqui é de noite, vou só filmar aqui uns carrinhos pra vocês aqui mesmo, que eu tô ligado que vocês gostam de ver a organização da coisa e tudo mais, né? E aí, rapaziada, já tamo aqui, mano, no local onde vai ser aí, a noite sublime, né? E olha aí, tantinho de carro que tem. Será que tem pouco? Só um pouquinho, né? Aí, autoscarra em massa, pô. Foi um ali que tava sendo rifado. Aí, o golzinho. Aí, ó, autoscarra em massa, a meganizão aí. Tá doida, viu? É isso aí, rapaziada. Tamo aqui já no local onde vai ser a festa aqui, mano. Muito carro pra caramba. E nem chegou tudo ainda. Tô filmando pra vocês aqui só alguns só. Aí, ó, essa averinha aí, ó. Noite sublime, viu? Bagulho aqui de noite vai ficar doido, filho. Altoscarra em massa, pô. Altos, altos aí, ó. Palhozinho aí, ó, dos doidos. Aí, mais uns pra cá. Golzinho aí da deboche. Dos doidos. Essa averinha cross aqui. Montada na deboche também. Localzinho aqui vai ficar pequeno hoje, viu, filho? Golfão aqui socado, filho. Será que a gente tá pegando aí? Se não for pra baixar assim, você nem baixa, mano. Você nem mexe pra baixar, não. Tem que baixar aí no doze mesmo. Só um pouquinho aí, mano, da organização pra vocês aí, né? De como é que vai ser a festa. E aí, vamos colocar uns carros aqui em cima aqui também dos elevador. Desse lado e do outro lado lá. Mano, ó, que tiver tudo prontinho. Ó, que os carros tiver tudo afiado na mesma sintonia. Aí vocês vão ver como é que vai ficar doido, viu? Aí, os caras tentando colocar um no elevador aí. Será que sobe? Bora ver. Agora vai, viu? Só mais um pouquinho. É, mais um pouquinho. Aí. Agora só levantar o moleque pra cima. Aí, pra vocês que nunca viram como é que levanta um carro, que põe um carro no elevador, né? Tá, então, aí, ó. Como é que coloca os carros no elevador nas peças? O bicho tá na fixa, viu, filho? Pra quem fala que o Uno não roda abaixo, tá aí, ó. Prontinho, elevado. Agora vai um carro aí por baixo aí agora. No lugar, agora é só tocar, viu? Uma hora eu ainda monto minha assaveira pra tocar com esses caras aí ainda. Aí, mais uns brinquedinhos pra cá. Mano, hoje o bicho vai pegar, viu? Cê tá doido, mano. Tem cabimento não. Mano, é carro demais, doido. Aí, a saveirinha amarela. Rapaz, essa cor ficou doida, viu? Tipo amarelão, fora o recente, doido, ó. Massa pra caralho. Vem o palhozinho. Mano, tá vendo tanto que é bom chegar no evento um pouquinho mais cedo, cê vir, filmar a organização. Porque dá pra filmar bastante coisa pra vocês, mano. Os carros. O que que acontece? Se vir de noite, mano, não dá pra filmar os carros direito, tá ligado? Cê só filma apagar cedo. Então é massa chegar no evento mais cedo. Aí, pra quem curte a surfzinha vermelha. Aí, aqui tem uma. Bichinha tá bonita, viu? Aí, o golfão do mano Lucas. Tá sendo sorteado, né? Se você quer saber mais sobre esse carro, o safado tá carregando um monte de comida aqui dentro, né? Se tu quer saber mais, mano, sobre como tu comprar a rifa desse carro, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, beleza? Aí, o negócio tomou forma agora, viu? Os carros em tudo cercado. Aqueles ali já estão no elevador. Agora é botar um trem pra moer mais tarde, né? Olha quem eu tô aí, ó. Lucaszão, do golf. Vai lá e comprar a rifa do moleque, mano. Vai lá e comprar a rifa do moleque, mano. Tu ganhar o golf aí, ó. Golfzão top. Só toca nos eventos top de Brasília, aí, ó. Olha lá o bicho no cantinho lá. Só toca nos eventos top. Tu comprar o carro, tu vai tocar também. Aí, rapaziada, já tô indo embora, mano. Só vim aqui mesmo de rolê aqui pra ver como é que tava andajada a coisa aí, né? Agora eu vou descer ali pra poder tomar um banho mais tarde e colar aí, né, velho? Pra começar a espetecar. E se liga, o copão que eu ganhei aí, ó. Do dono da Sublime, Ronan. Massa demais, mano. Sabe aí que tem galera que reconhece o nosso trampo aí, né? Reconhece o nosso trabalho. E é o seguinte, mano. É aquela questão, né? A gente tem que ajudar quem ajuda a gente. Então, você tem que correr pelas pessoas que correm contigo e reconhecem o teu trabalho, entendeu? Graças a Deus aí, tamo com muita parceria fechada aqui em Brasília também. Goiás afora aí. Muitas pessoas reconhecendo o nosso trabalho aí, né, mano? Então, é aquela questão. Vamos ajudar quem ajuda a gente. O resto é resto. Só bora. E aí, rapaziada. Já tamo descendo, mano. Lá pro local onde vai ser o evento. Lá pro Bakuki. E já tá aí de noite. Já vai dar 10 horas da noite aqui agora, já. Só fomos em casa mesmo, tomamos um banho. E tamo descendo pra lá. Aquilo lá o negócio já deve tá frenético. Fui lá mais cedo pra gravar pra vocês aí um pouquinho, né? Do que tava rolando lá, mano. Pra poder filmar um pouco melhor, né? Porque de noite quase não filmo os carros, mano. Só filmo a bagaceira mesmo, tremendo. Aí eu dei um pulinho lá de manhã. Pra poder filmar pra vocês. E agora nós tá descendo lá agora. Vamos de chegar, fi. Já tem uma galerinha na fila aí, né? Aí. Sabeirinha. Tem uma galerinha na fila já pra botar os carros pra dentro, né? Já chegamos aqui, mano. No local da festa. E aí? O bicho vai pegar, viu, fi? Vou subir aqui no palco aqui pra mostrar pra vocês. Tantinho de carro que tem, mano. Só um pouquinho. Deve ter só uns dois carros aqui só. Vou mostrar pra vocês aí. Música Tudo na mesma batida, na mesma frequência. Já, já o bicho pega, viu? Aí, ó. Quem que tá tocando a festa aí, ó? Fernando Costa. Segue o moleque lá. O moleque é bravo. Tem que tá mandando a sonzeira aí pros carros aí, ó. Música E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí, se ela tá fabricada, é só o funcional aí, ó. Hoje, vamos viajar em sua imaginação, visão, visão, som, voo. Toque, emoção. Sua mente pode levar você para onde quiser ir. Quando imaginar algo, você pensa em vivenciar. E sua mente forma uma imagem ou ideia desta. Imaginar é entrar na zona do inconsciente. Atravessar os limites para a realidade é... Ela, 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 ela. Ela tá na dezessete com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais... Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Aí, ó. Inscrito no canal, da época do GoZip. Respeita. Respeita, respeita aí, ó, né? Mas, nós, pra quem não conhece, é o Dino da Sublim. Segue a parte do moleque lá, o cara tá estourado. É o Brava, ó. Aí, o Revitão. Hã? Tem que morrer. Tem que morrer. Tchau, ó. Tchau, diabó. Tchau, diabó. Tchau, diabó. Atravessar... Só porque eu tô demais Cê tá na piroca, não é onde eu tenho Tu não vem a me ser, só que eu tô na vibe muito boa Aí, quem que apareceu no rolezão aí, ó É nóis, moleque, tem que ir lá no Instagram, né? Deve mais, publicar E no YouTube também, né? Deve mais, publicar Vamos lá, inscreve no canal do moleque lá, que moleque é bravo Eu não sei o que eu quero ser pra você, ó É nóis Aí, família, outro dia já, mano O frevozão ontem foi doido Noite sublime, muito top, velho Mano, e não tinha menos de 50 e poucos carros lá tocando, não Acho que tinha faixa, assim, quase de uns 60 carros O bagulho foi doido Vim embora cedo, mano Não teve nem como ficar até a festa acabar Porque eu tinha uns compromissos no outro dia cedo Hoje é domingo A festa foi na sexta-feira, mano E agora eu tô descendo lá pro Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados Que vai ter lá no Gama No Estádio Bezerrão, beleza? Já vou encerrar esse vídeo aqui Iniciar o outro pra vocês aí A coberturazinha desse evento, beleza? Já deixa o seu like nesse vídeo, mano Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito Porque aqui no canal tem vídeo novo Toda semana, mano Pra você poder ficar por dentro de tudo, beleza? E ativa o sino de notificação aí Pra toda vez que eu postar um vídeo novo Chegar a notificação aí pra você Segue lá, mano Meu Instagram pessoal Ajuda logo a gente a bater os 10 mil seguidores lá Pra desbloquear a função do Arrasta Pra Cima, beleza? Conto com a ajuda de vocês Já estamos descendo lá pro Campeonato O bagulho vai truvar E vocês acompanham aí no próximo vídeo, fechou? Todos os links das redes sociais estão na descrição O link do nosso CD também Baixa aí pra você curtir, fechou? É nóis Valeu Fui De frevo em frevo De dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo É o que nos move Tirei você